Baby vem brotar na base Hoje a noite é sem massagem Bad Liz fica à vontade Hoje a noite é sucessagem Se quiser traz um amigo Canaia que tá comigo Vê se aguenta picadilha Hoje é festa das amigas Chega e fica à vontade Joga o rabo com vontade Baby só mais uma coisa Quando acorda lava louça Cê é louco, peraí canaia Tô mal debochadona, mano Vou voltar aqui, tá? Então vai ser mais ou menos assim Me chama de baby Sabe, eu já tô salto Jogo a grana pro alto Baby, fuck it or bounce Autêntica, baby Quantos deles fudir? Minha agenda tá lotada Tá, não, vamo aí Eu vou te dar uma moral Sei que você sente que Cê pagava um pau Cê tá com a bad bitch Cê tá com a bad list Cê tá com a bad Tria, ainda tô ligada na garagem Porta calcinha da Prada É tanto ice que virei tia Embortando a base da pussa Cê é refém Embucetado Embucetado Canaia, bota na linha Sem ter só uma e acabo com a vida Rebola na Glock, rebola na Glock Vou te dar só uma que é pra deixar forte Eu vou dar uma Quimada Todo dia ele dá aquela mamada Marijuana, minha preferida Canc da Tamaro, é uma delícia Maconhadas, maconhadas Ai que lindo 9-6-9 Cê não entende nada Brota na base Que é só sucessada Que é só sucessada Que é só sucessada